Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva, compartilhe o vídeo, dê o seu like e comente aí nos comentários para ajudar o canal. Antes de começar o assunto, eu quero falar para vocês, se vocês ainda não assistiram a live que eu fiz com o professor Joel, um psicólogo católico, nós fizemos uma live muito boa, ele fez uma ótima explicação sobre a verdadeira psicologia, colocou a questão homossexual também. Peço a você que assista, se você não assistiu, assista a live que eu fiz com o professor Joel, que é muito edificante. Foi uma das melhores lives que já foram feitas aqui no canal dos Cristãos de Verdade. Eu peço que você assista, se você não assistiu. Vou colocar o link aí no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tá certo? Bom, o assunto de hoje, também falando da questão homossexual que está em alta, né? As pessoas, hoje a gente vive num tempo que as pessoas querem forçar você a aceitar as coisas, forçar a igreja a aceitar. Agora, o festival Hallelujah, que é um festival conhecido, festival grande de música católica, não permitiu que um cantor católico se apresentasse, o Bruno Camurati. Ele se declarou homossexual há pouco tempo e depois dele veio o Gil Monteiro, se declarando homossexual. Nós sabemos o que a igreja pensa a respeito do homossexualismo. Nós não condenamos o homossexual, por mais que tenham pessoas que falem, olha, vai para o inferno. Não, nós não condenamos a pessoa que tem essa tendência, mas temos a doutrina, a igreja católica tem as suas regras. Segundo o Evangelho, seguimos Jesus Cristo e nós não podemos passar por cima da fé para agradar as pessoas. As pessoas têm que entender. Você quer ser homossexual? Ok. Mas não espere, não queira forçar a igreja a aceitar você desta forma como eles querem. Querem que se pregue o homossexualismo abertamente, querem que case as pessoas na igreja. Não permitiram que esse cantor cante e também esse Gil Monteiro, em muitos lugares, não vão permitir que ele cante. Mas a igreja recebe eles de braços abertos para uma missa, para eles rezarem na igreja, mas não para se apresentarem, não para expor essa ideologia. Que é algo pessoal deles, que eles têm que ver entre eles e Deus. O julgamento é entre Deus e cada um de nós. Mas a igreja não pode baixar a cabeça para ideologias, para outras coisas. Isso que o povo, que as pessoas não entendem. Foi muito bem colocado o Valmir Alencar. Fez uma ótima reflexão. Eu vou colocar aí no final o que ele escreveu. Foi muito bom. Ele fala que nem tudo é cancelamento. Tem que ter o discernimento, o bom senso. É católico, não é cantor do mundo. Você que se diz católico, tem que seguir o que a igreja católica ensina, o que ensina a doutrina, o que ensina o evangelho. O homossexualismo, você pregar que você está vivendo com outra pessoa do mesmo sexo, como a casa do Gil Monteiro. Me desculpe, mas você já está pregando contra a doutrina da igreja. Dá um contra-testemunho. Tem muitas pessoas que se dizem católicas e vivem com pessoas do mesmo sexo, mas você não pode se casar na igreja, não pode receber a Eucaristia. Vocês sabem muito bem disso. Vocês que são cantores católicos, vocês entendem muito bem disso. Vocês sabem e querem forçar a barra, assim como é o pessoal de algumas pessoas do sínodo. E querem forçar a barra, querem desestruturar a igreja. Não é assim que o negócio funciona. E eu vejo aí, não é só eles, tem muita gente, muitas páginas na internet, no Instagram, de católicos, páginas gays, católicas. E também vem até protestantes também, de adventista gay, esse porinho, tem de tudo. Cada um faz o que quiser, vai montar a sua página e tem até apoio de páginas e tudo. Mas a igreja, a doutrina da igreja, a fé, o evangelho, não aceita o ato sexual. É só ler o catecismo, não é rejeição ao ser humano, mas é o que a igreja crê e o que a igreja prega. É a crença, é a nossa fé. Então, não é da maneira que as pessoas querem. As pessoas querem forçar, querem que assuma, assumiu e querem que fique tudo bem. Não é por aí. Quer assumir, quer falar? Ok, mas aguente as consequências de que você está contra a igreja de Cristo. Contra a doutrina. Então, infelizmente, não é como a gente quer. Não é como Deus quer. Então, as pessoas querem forçar a barra para aceitarem tudo. Tudo é aceitar a igreja conforme a minha vontade. Não é bem assim. As coisas não funcionam dessa forma. Temos uma doutrina, temos a nossa fé baseada no Santo Evangelho. Então, as pessoas estão aí de mimimi. Ah, cancelou o cara no Hallelujah. É lógico. O Hallelujah é um festival católico. Eu não sei quem está lá. Faz muitos anos que eu não ouço música católica. Assim, de hoje. Eu ouço, que nem o Valmir Alencar, das antigas. Pessoas das antigas. Eu, há muito tempo, há anos, que eu ouvi falar desse Hallelujah. Eu acho que eu participei de um, de assistir, de ir. Mas faz muitos, muitos anos. Eu nem sei quem está. Por exemplo, esse Gil Monteiro, esse Bruno Camorates, eu nem conhecia. Para você ter uma noção. Fiquei conhecendo agora, por conta de toda essa repercussão. Mas, se é católico, se quer pregar a igreja católica, pregue a igreja. Não as suas ideologias, as coisas que você acredita. Mas pregar Jesus Cristo. O que a igreja ensina a respeito do homossexualismo? O celibato? Você ter a castidade, manter a castidade? Mas não. Esse pessoal quer que a igreja aceite que você viva com pessoa do mesmo sexo e casa na igreja. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Então, cada um faz o que quiser. E Deus vai julgar a todos, conforme suas obras. Vai pesar na balança. Vai pesar na balança. Então, não estou aqui julgando as pessoas. E sim, mostrando que não é assim. As pessoas acham que está cancelando o rapaz. O que é isso? Não. Porque ele tomou. Ele teve uma escolha. A escolha dele foi aquela. E é uma escolha contrária à fé. Se o Halleluia aceita todos eles, aí ele está junto com a ideologia LGBT. Entendem? Entendem isso? O Halleluia é um festival católico. E se a igreja toda aceitar, se todos os festivais católicos, os padres aceitarem, vão estar junto com a... Concordando. Então, não dá. Não tem que aceitar. Aceitar que não é um cancelamento. É uma posição. Cada um toma a sua posição. O Valmir Alencar, por exemplo, tomou a sua posição. Outros cantores... O festival tomou a sua posição. Então, é assim que funciona. Não é do jeito que as pessoas querem. É do jeito que Deus quer. Do jeito que realmente as coisas devem ser. Então, é isso. Coloca aí nos comentários se você gostou do vídeo. Alguma sugestão. Algum comentário sobre isso. O que você sabe. Você concorda ou não. Coloca aí nos comentários. Para a gente fazer um debate. Um diálogo saudável sobre este assunto. Então, que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.